DJ Night, olha o pôster Nova música Rogarina, pra que rancor? Maldade, só nos faz sofrer Desafes de medo, pra não sofrer Maltrato, coração, de emoção A soledade, me abraça Tudo eu porque só penso em você Tu és meu mel E eu sou o beija-flor Que só vive desse mel Minha lua, minha estrela Tu és minha cara A metade, DJ Night É pra atacar Para noite Até melasso O mambo dele Até melasso Os lábios dele Até melasso O DJ Night Até melasso Aquela dica Até melasso Melasso Olé, minha dor é perfeita Te lanvesso Me dá sofrimento Cuota louca eu tô Hoje eu mato Ministro Que bom Tá porreiro Cota cabrinho Tem dinheiro, sem maneira A Shakira, meu cantareira Mario Durão, DJ Night Isto é Paranoite no comando Tava te, tava estreando o carina Paranoite Na tem melasco Aquele mambo Na tem melasco Meu cantareira Na tem melasco No sacalmini Mírateй, melasco 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 Apargo fogo Incendio Melasco Incendio É o seu partente Deia emni lambe Deia emni Estou a correr, para eu não morrer Me apago o fogo Melem belastou Melem belastou Melem belastou Melem belastou Produções direita Até me lastou DJ Nail, stop O meu sequê Até me lastou O meu pedrão Lá tem me lastou O meu leão Lá tem me lastou O ponto jade Lá tem me lastou O cota a França Lá tem me lastou O meu debom Melem belastou Melem belastou Apago o fogo Incêndio Melem belastou Melem belastou Apago o fogo Incêndio Melem belastou Melem belastou Melem belastou Apago o fogo Incêndio Melem belastou Melem belastou E aí Melem belastou Melem belastou Melem belastou